Olá pessoal, tudo bem? Este é o nosso Meditando em Deus, o nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. E hoje nós vamos ler a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, de 1 até 3, que fala acerca da honra dos filhos aos pais e os benefícios ou as bênçãos disso. A Bíblia diz o seguinte, Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo, ou seja, isto é correto, é algo que agrada o coração de Deus, é algo que abençoa a sua vida quando você obedece aos seus pais. Claro, desde que sejam orientações segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que é correto do ponto de vista de Deus, você se torna justo diante de Deus. você faz aquilo que é correto do ponto de vista de Deus, você está andando nos caminhos do Senhor, praticando a justiça do Reino de Deus. A obediência gera promessa, a obediência promove a justiça do Reino de Deus na sua vida, no seu coração, na sua história, e isso agrada o coração de Deus. Segundo versículo de Efésios 6, 2, Honra o teu pai e tua mãe porque é o primeiro mandamento com promessa. Quando você honra o seu pai e a sua mãe, o que é honrar? É presentear, é ter um coração agradecido por tudo aquilo que eles fizeram, na tua história de vida, eles te geraram, eles promoveram toda sorte de provisão e cuidado para que você fosse aquilo que você é hoje. Então, quando você entende isso, isso gera gratidão no seu coração. E a honra é uma consequência de um estado de coração grato diante do Senhor, pela vida dessas pessoas que geraram você, que trouxeram você para o mundo, foram instrumentos de Deus para trazer você para esse mundo. Não importa se pai e mãe são bons ou maus, do seu ponto de vista, do ponto de vista humano, eles precisam ser honrados. É incondicional essa promessa. É incondicional essa situação. A honra é incondicional. E a promessa é que realmente você será abençoado da parte do Senhor. E essa benção está no versículo 3, para que te vá bem e tenha vivas muito tempo sobre a terra. Se você realmente quer prosperar nos seus caminhos, nas suas escolhas, no seu futuro, é muito importante você seguir as orientações dos seus pais, ouvir os seus pais. Quantos filhos, jovens, adolescentes, pessoas morrem de maneira prematura porque não ouvem os seus pais. Isso atrai um espírito de morte, atrai desgraça, atrai tragédia na vida das pessoas, atrai miséria, espírito de miséria, pobreza, bancarrota, destruição, porque falta obediência, falta honra, falta a promessa desse mandamento de honrar o pai e mãe. Se você quer ir bem na sua vida, honra, obedeça seus pais, para que vivas muito bem, como diz a palavra de Deus, e tenhas muitos dias ou longo tempo sobre a terra. Se você quer ter uma vida de longa duração, uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida cheia da graça, do favor divino, da bênção do alto, lembre-se desse detalhe, dessa promessa. Honra seu pai e sua mãe. Agradeça a Deus pela vida deles. Trate eles com dignidade, honra, respeito, e principalmente expresse essa gratidão através de presentes, de mensagens, de ligação telefônica, de tempo juntos. Tudo isso é honrar. É semear honra para colher honra. Quando você semeia desonra, você vai colher desonra dos seus frutos, dos seus filhos, porque eles não viram o bom exemplo seu com relação aos seus pais. Seja um bom filho, uma boa filha, seja realmente alguém que alegre o coração de Deus, e o coração dos seus pais. Senhor, nós queremos colocar a vida daqueles que nos ouvem, ouvem ou meditando em Deus. Pai, que eles meditem nessas palavras e vejam que realmente vale a pena obedecer a Tua palavra, obedecer o Senhor, honrar os nossos pais, porque eles nos geraram, porque foram nossos progenitores, porque eles foram instrumentos de Deus para nos colocar neste mundo e tentaram fazer da sua maneira o melhor, para que pudéssemos ser aquilo que nós somos hoje. Pai, nós Te agradecemos, porque apesar das falhas humanas dos nossos pais tentando fazer o melhor, o Senhor é o Pai perfeito e aquele que cobre todas as arestas, todos os buracos que ficaram do passado. O Senhor nos ama, o Senhor nos acolhe, e da mesma maneira que nós honramos o Senhor com a nossa vida, com a nossa obediência, nós também queremos honrar os nossos progenitores, os nossos pais nesta terra, para que tudo vá bem em nossa vida e para que tenhamos longos dias sobre a terra. Pai, ajude os Teus filhos a entender esse princípio, essa verdade, e os abençoa no nome de Jesus. Amém. e amém.